Bom dia pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês Vou iniciar mais um vídeo aqui das vacas lenteiras de Capoeira, Pernambuco, pessoal Vou filmar aqui pra vocês o gado do nosso amigo Manuel São Paulo Tudo bom, doutor Manuel? Como é que você tá aí? Tudo na paz de Deus? Olha o outro testado ali, beleza? Vamos filmar aqui, pessoal, o gado dele aqui São Manuel, aí aqui, como é que é aqui, seu gado aqui? Não vi assim que ele É, não vi aqui Olha aqui, não vi a alinhada aí, pessoal Ou seja, aí Olha o bração delas aqui Assim que quinta aí, pessoal Manovia boa aí Não, seu Manuel, essas que não vi, estavam tudo no bizerro 15, 16 litros 15, 16 litros, pessoal E essa giralanda ali, seu Manuel? Também Também a mesma coisa A mesma lactação e O mesmo preço E muito leite Não vi a gente pra ir Porque tem mais de 17 litros Olha aí, pessoal Olha a bezerrada delas ali, pessoal Olha aqui Do lado de lá também Aquele branco lá na frente é da Ivaca Olha aqui, viu, pessoal Olha aqui, tem outra Outra viola daqui Pra vocês verem aí Olha aí Olha aí O urbe da Ivaca aí, pessoal Pra vocês verem Tá certo? Olha a rota muito boa aí Olha a viagem aqui A traseira da nuvilha aqui Pra nós Ver o urbe dela aí Olha aí Pra vocês verem aí Os espaçamentos de peito Bom aí, né? Essa daqui Você vai ver a média de preço Ou mudar aí? Isso é o menor No caso Essas três São todas as três novilha 5 e 500 5 e 500, pessoal Aí Tudo novilha É pra queimar o preço Queima de preço aí Olha aí, pessoal Pra vender ligeiro aí Esse daqui é o rapaz aqui, pessoal Filho de São Manoel, São Paulo E aí, Paulinho, beleza? Na hora? É isso aí, testado Vamos dar um abraço Me mandar um abraço pro amigo Samuel Rei das beijas Rei das beijas Rei das beijas Aqui do Campo Grande É isso aí Rapaz de cara hoje Samuel, nossa amiga Olha, pessoal Turma aí, dia ativo Vieram através do meu canal E aí, turma Boa, beleza? Tudo bom com vocês? Primeiro E aí, o que é que tá achando Da feira aí, pessoal? A feira é ótima É, ainda é cedo, né? É cedo, é cedo Dá tempo de comprar o gado Ali que é cedo É Aí tem que andar Pra ver como é que tá a coisa, né? Talvez chegue mais um gado, né? Tem uns gado bons também aí Aí eu vou demorar mais aqui Pra ver se aparece um gadinho aqui, né? É Pode mandar um abraço pra tu Pra caçar uns poitinho Pra comprar poito, ó Pronto A galera completa aqui É isso aí E o que é que você tá achando Da... Deu uma olhadinha na feira do porco, já? Tá hoje, hein? Pronto E aí, achou o que é do preço aí? O preço tá... Tá bom Tá razoável, né? Tá razoável, né? Pronto É isso aí Valeu, gente Boa Boa noite Nós estamos assistindo aí Deus abençoe vocês aí, viu? Olha aqui, pessoal Vamos começar aqui também Né? Um gado aí Só no Vilhas aqui São Manuel São Paulo Só no Vilhas Só no Vilhas Aqui nós estamos com o Gatinho Vanil de Tenório É só no Vilhas Tá certo, pessoal? E olha aí, ó Pra vocês vejam aí o bração delas aí, ó Tá certo? É uns gado bons aí Olha aqui, ó Olha o... Dessa daqui, ó Um beijinho bem... Bem corrigido assim aí Olha aí, ó Ó, vocês vejam aí, viu? Tem essa daqui também, pessoal Aí, ó Tá certo? Tem muito gado bom Aqui na feira aqui Do nosso amigo Os vanil de Tenório De São Manuel São Paulo Olha aí E aqui a partir de quanto Os vanil? De 5,5 até 6,5 De 5,5, pessoal Até 6,5 aí, viu? Tem essas ali também, pessoal Ali, ó Viu? A noviada boa aí, ó Ó, vocês vejam aí, viu? Muita gente tá vendo Tem uns que gostam de vaca Tem outros que gostam mais de novilha, né? Começam com novilha Então hoje tem, pessoal Que novilha aqui, viu? Olha aí Pra vocês vejam aí Um gado bom Bom mesmo, aí Hoje era Hoje era feira Feira das novilhas, viu? Pra vocês vejam aí, ó Ó, pessoal Aqui nós vamos deixar o contato Do Ivanildo Tenório Mas só o link Que realmente tiver interesse Tá certo? Pode mandar as odds, Ivanildo 981-44-0777 O DDD 87 O DDD 87 Não é isso aí, Ivanildo? É isso aí Vai falar com o Ivanildo Tenório Só o link Quem tiver interesse Não é verdade? É verdade Então é isso aí, pessoal Aqui, pessoal Também está Seu Manoel Tá aqui Aproveitar o momento Deixa aí, Seu Manoel Contato pra turma 981-37-38-44 Não é São Paulo O DDD 87 também, hein, pessoal Só o link Quem realmente tiver interesse Olha aqui, pessoal Aqui Novinha bonita aí, ó Olha o braço Dessa novinha aí, ó Olha você já aí, ó Tá certo? Boa de qualidade Olha o braço dela aqui, pessoal Olha você já aí, ó Pelo que tem uma novinha novinha aí, né? É bem novinha aí, ó Olha você já aí, ó E com o braço dessa Com a qualidade dessa, né, aí, ó O que vocês estão vendo aí, ó Essa preta aqui também bem Ups e bem Bem corrigidinha aí, ó Então é isso aí, gente Vamos continuando, gente Olha aqui, pessoal, ó Olha aí, pessoal Para vocês verem Outro gado top Aí, ó O negócio chegando na feira, pessoal A gente Saber procurar Na verdade, meu patrão forte A gente sabendo procurar Enquanto é gado bom, né? É Essa novinha aqui do meio Aqui é a novinha ou a vaca? Como é que é aí? São duas novinhas Essas duas aqui são remas Essas estão remas Essas aqui Olha aí, pessoal Para vocês verem aí Mas isso aqui Pessoal, elas estão paridas Então é uma prova Que não interferiu em nada, né? A questão de parição, né? Geralmente o pessoal fala Que geralmente a turma fala Que havia ciclo negativo Mas isso daqui não deu problema não, né? Olha aí, passeio aí Olha aqui, ó Olha o bração delas aqui, ó Coisa boa aí Aí a média de quanto tá aqui? Ela tá andando em vinte e três Vinte e três Media de vinte E o preço? As duas é... De gadariu? Ah, dois É seis e quinhentos As seis e quinhentos Essas seis... Essa de cá é seis, né? É Olha aí, pessoal Olha aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó A bezerrada delas aí, ó Todas com bezerro no pé, viu? Olha aí, ó Mas tu quer deixar o contato ou tá só na feira? É Quer deixar o contato ou tá só na feira mesmo? É, só chegar Na hora Pode deixar o contato Pode deixar, deixa, então É, noventa e seis E oito E oito e sete E oito e nove Eu acho que é oito e sete Fala com quem? Henrique Aí só liga que a gente tiver interesse, né Henrique? É Que facilita, né Henrique? Sempre a gente tem É Pronto, pessoal, aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Aí, pessoal Eu tava pedindo aí pra Eu pedi o contato da turma Quando as pessoas querem deixar é assim, viu? Aí eu deixo o contato Quando eles não querem Eu pergunto antes Quando eles não querem Eu também não falo nada Tá certo, gente? E aí, pessoal Perguntando em relação de 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 vaca e tal Assim, questão de Se é novilha, se é vaca Aí quando vocês estão falando É tudo novilha aqui, viu? Por isso que eu tô Eu tô perguntando E aí Todos com o bezerro no pé aí E quando é uma vaca Essa daqui mesmo é uma vaca Aqui, ó A gente já percebe Pela cara que tem risca dela aí Eu não sei o que é o dono desse gado Mas vamos perguntar aqui Olha aqui, pessoal Aqui Esse gado aqui é Dois me conhecidos aqui Meu aqui Que jeito boa aí E olha aqui, ó Olha o braço dessa vaca aqui E Vamos perguntar A bezerra no pé ali, ó Olha aí, ó Olha o braço delas aqui, ó Aí essa daqui é a vaca Eu não vi como é que é Segunda cria, né? E Qual a pedida aí, Patrícia? A pedida, rapaz Não adianta pedir nada, não Quem derrubou esse As cabas querem comprar E é, né? Aqui ninguém quer nada, não Tá meio complicado a feira Tá devagar demais É Tem uma média de leite, não? Tem Quanto mais ou menos aí? Tem uma bichinha dando caneta Bem cheia de tarde, né? Olha aí, pessoal Vamos ver aí Olha aí, pessoal Aqui, ó Mais outra novia aí, ó Quer dizer, essa daqui é uma vaca, né? Também? Outra vaca também Olha aí, pessoal, aí, ó Olha aí, ó Olha aí, ó Boa no grau aí, viu? Não quero nem pro quatro Não quero nem pro quatro Não quero nada Tem uma média de contato aí De leite aí 20 Tu quer deixar o contato? E a bezerra dela é essa daqui? Olha aí, que coisa linda aí, não? Quer deixar o contato? Eu não tenho nenhum telefone, senhor Pronto, na medida Manda um alô aí pro amigo Sapeco, viu? Pronto Como é o nome dele? Sapeco Aquele abraço, meu patrão forte Deus abençoe aí É isso aí, gente Viu? Quer dizer, os cabos não querem nem pro quatro Quanto? E a sua pedida é de quanto? Eu peço cinco, mas ninguém bota nada, não Tá meio complicado a feira É isso aí, gente Olha aí, pessoal, aqui, ó Aí Uma vaca dessa daqui chegou valer quanto? Ela valeu seis e quinhentos O cara vendia num grito E hoje devido ao leite que não vale nada E ração cara É uma moleza dessa E queijo também tá devagado, tá? Ninguém quer não Aí fica complicado Dá uma tristeza no criador Não fica triste, né? Fica triste É um jeito de soltar os bezerros, né? Pra mamar o leite É melhor No caso aqui, pessoal Você já deu uma soltadazinha na bezerrada Que eu tô vendo que tá com muita qualidade, né? É, porque eu deixo o leitinho pra isso Que só hoje Até uns trinta dias de nascer Só, né? Só E olha aí Uma bezerra dessa hoje Hoje na feira Ela tá valendo quanto? Vale oitocentos contos Oitocentos contos Vale Mas vamos dizer assim Que a vaca, você disse que os cabos Nem botaram nem quatro mil contos Não Enquanto for daqui a noventa dias A bezerra vai tá valendo quanto? Mais ou menos Tá valendo mil quinhentos, né? Mil quinhentos Aí o cabos A vaca fica quase de graça Comparado com o leite tejo Mas ajuda assim A baratear a vaca, né? Com certeza É isso aí, gente Ó aqui, pessoal Mais outra vaca aqui, ó Ela tem quantos criação, a vaca? Quatro cria, né? Olha aí, pessoal Mais uma vaca boa aí Olha aí, ó Olha você aí, ó Aí qual a pedida aí, mais ou menos dela? Cinquinhentos Cinquinhentos Não, não tá na casa do barão, não? Ela tem bezerro no pé, não? Não, não tem bezerro no pé Bezerro no pé Olha aí, pessoal Aí, ó Chegando mais vaca Chegando mais vaca Olha aí, ó Olha lá, pessoal O bezerro dela ali, ó A qualidade ali, ó Paridazinha de novo O caba percebe logo Por conta dos bezerros Não é verdade? E a média de leite dessa vaca? Essa vaca está tendo 20 litros por dia 20 litros E aquela decepção do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito Do mesmo jeito? Do mesmo jeito, ninguém aguenta não Complicado, né? Deu carato e faratado E pra adquirir uma vaca Com muita qualidade Porque uma vaca aqui De 20 litros de leite É uma vaca primeiro, né? Não é uma vaca boa Média já É uma vaca média já Mas pra você chegar num gato desse daqui Não é fácil Aí você vai vender É aquela história Comprar ração de real E vender leite de centavo Fica difícil, né? Eu, pessoal Sou a favor do pecuarista, viu? Aqui que é uma decepção Aqui o lugar da gente, aqui Olha aqui, pessoal Aí, ó Um gado bom, ó Tamo já Chegou aí, ó Um gado bom Um gado bom Um gado bom, hein? Olha aí, ó Aí, ó Oi, meu patrofoto Como é que você está? Tudo bom? Tá bom, meu amigo Primeiro, graças a Deus Essas duas não vi É sua? É vaga ou não vi? É nuvia, é nuvia É nuvia, primeiro par Olha aqui, ó O bração delas aqui, pessoal Essa daqui é a parte suíça, né? É Olha aí, pessoal Aqui, ó É uma gigante aí, ó E olha aqui, ó O bração dela aqui Maridazinha de novo aí, ó A bezerrada aí, ó Viu? Meu patrão Qual a pedida delas aqui? Quinze mil nas duas Quinze mil nas duas Tem uma média de leite, não? Dezoito, dezenove Por aí assim, né? Olha aí, pessoal E com muita carcaça Aquela é uma vaca grande aí Porque a pauta vem também, pô Olha aqui, pessoal Mais outras vacas aqui, ó Olha só a qualidade Dessa vaca aqui, pessoal Hoje tem vaca boa, viu? Hoje tem muita, muita, muita Olha aí, ó Olha o bração dessas vacas aí Com bem corrigido assim aí, né? Espaçamento de peito Daquele jeito que o criador gosta, viu? Ai, por nossa senhora! Olha aí, ó A qualidade delas aí, ó Viu? Olha aqui, ó A operação da vaca Que a gente vê aqui, ó Olha aí, ó Pra você ver aí E de carcaça Ela tem muita carcaça Que é uma vaca grandona Ô, patrofote Você tá pedindo quanto nessa vaca? Sete e quinhentos Ela é primeira cria, segunda Ou como é que é? É segunda cria Segunda cria, né? Sete e quinhentos, pessoal Aí Viu? E tem uma média de leite dela, não? Tem Tem uma caça muito fria No caso de uma tirada No caso de uma tirada É uma média Então de 25 para 30 litros Do Jordão É, uma média de 25 litros Olha aí, pessoal Pra você ver E A carcaça dela, pessoal É uma vaca muito grande Olha, essa vaca tem quanto Na arrobação Ela tem quanto Tem arroba, Marmelo? Tem 16 para frente É, né? É um É um gada assim Que tá bom Tá viável Pra comprar Porque você olha A arrobação Você olha o leite Olha a idade, pessoal E o bezerro no pé Ali, ó O bezerro no pé ali Então fica favorável, né? Aqui, ó E essa da Lutebessu Não é essa daqui, não? É não, né? Tem uma mojadazinha ali, pessoal Tem uma mojadazinha ali, pessoal Então agradeço aqui ao cidadão Muito obrigado aí por tudo aí, viu? E olha o bezerro no pé A gente já tá mamando ali o leitinho Olha isso aí, pessoal A vaca show aí A vaca é espetacular do rapaz aí, ó Com muita qualidade aí Muita raça Aqui, pessoal Aqui, ó A nuvia aí Primeiro parro que tá aqui Essa nuvia aqui O menino tava contando aqui A história aqui Essa nuvia aqui Ela já foi de Elvis, viu? Elvis lá de Venturosa Aí, ó Olha a bezerrinha ali, ó Olha aí, pessoal E pessoal Ela era uma nuvia Ela era uma garrotazinha Ele deixou E agora aí Aí a copa Com a pedida de conta Com o pé seis mil nela Tem essa daqui com o pé cinco Cinco mil Eu tô geolando também aqui Bima assim aqui Pessoal, vê aí Olha aí, ó Aí o que acontece, pessoal? Eu não vou tirar cílios E agora eu vou tirar cílios Vocês sabem que no via É diferente, né? À vez ela dá uma estranhadazinha Mas no via dele tão manso aí Olha aí, ó Qualidade aí De uva aí, ó O rapaz passando na mão Pra mostrar que é bem manso aí, ó E olha aqui, ó Essa outra também Essa outra também Essa é grandona, né? É grande A gente em Holanda também E aí, tá pegando quanto nela? Essa é pra cinco e quinhentos Cinco e quinhentos Tem uma média dezena de quanto de leite? Olha, ela tá numa média de Treze litros Treze litros Nas duas ordens ou uma só? Nas duas Se eu fizer um, eu fizer mostro É muito leite, né? É muito leite Essa aqui foi no caminho lá Uau E assim, ó Bem assim, não tem dor de cabeça, né? Não tem dor de cabeça aqui não Essa já tá pronta É isso aí Essa outra aqui não tá pronta não ainda Tá pronta não Não tá pronta não ainda Mas tá quase Tá quase pronta Agora deu mostro Quem deu mostro foi ela Deu boa, né? Então só tenho a agradecer aí o carinha aí, meu patrão Dá um abraço aí pro menino lá de Palá de Rocha Lá de São Paulo E outro menino de Sarawá E o pessoal que tá aí em casa assistindo Tá bom? E o menino da Lagoa das Mulheres É isso aí Valeu, meu patrão Deixa eu tirar a máscara pra ficar mais Pra conhecer mais Valeu, Simão Valeu, aquele abraço Muito obrigado aí por tudo aí, viu? Nada, obrigado a vocês Obrigado a vocês Eu agradeço de verdade, meu amigo Tudo de bom E o senhor? Essa é a realidade do produtor Do agricultor, né? Isso é Do pecuarista Mas Deus abençoe, meu amigo Do jeito que você tá aí Isso daí não é defeito, não Sabe o que é? Isso é dignidade Isso é respeito Isso é um trabalho digno De respeito, não é verdade? É verdade Aqui, pessoal Vou falar o número Do telefone dele aqui, viu? Joel É É 9 9 Acresceta o nome Aí, pessoal Aí, 81 69 É 1965 Tá certo? Aí, fala com o Joel É isso? É É isso aí Aí, o DDD é 87 Pessoal E a novia Vocês estão vendo aí O cabra bem Bem top Aí, bem honesto Eu não vendo ela Volta pra casa E o carro cidadão da parte de casa Que não resolve Ó, volta Olha aí, pessoal Aqui, ó A Geolanda Aí, ó O bezerro aqui, ó Esse rapaz Passa o preço aí Pra gente tá aí Olha aqui, pessoal Aqui, ó A Geolanda Aí, ó Olha aí, ó Muito boa aí A Geolanda Mocinha aí, ó É Ela é a novia É a novia, né? É a novia É a novia, né? Tem uma média Assim de dentro, não Tá com a caneca de 10 Caneca de 10 Bem cedo, né? Não é isso aí? Carrega dele, carrega dele Aí, tu tem uma Passa o preço aí Pra gente dela 5,200 5,200 E o bezerro Bom testado, né? Testado É isso aí, gente Desculpa aí, meu cidadão É isso aí, gente É Uma raca boa aí, ó Top de linha aí É isso aí, gente É isso aí, gente Ó, vocês já aí, viu? Deus abençoe vocês aí Esse é o Movimento da Feira Deixa aquele like lá Pra ajudar o canal aí, viu? E tudo de bom aí Até o próximo vídeo aí, viu?